Agora, no Amigos Esportes, vamos ver o que aconteceu ontem e acontece hoje pelos Jogos de Ida na terceira fase da Copa do Brasil. Os Jogos de Ida pela terceira fase da Copa do Brasil começaram ontem à noite em São Paulo, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi. O São Paulo dominou e venceu com tranquilidade por 2 a 0 o CRB de Alagoas. O São Paulo saiu na frente aos 34 minutos da primeira etapa. Brenner cruzou a bola desse ou Cueva não alcançou e Valdívia bateu para o gol no cantinho do goleiro João Carlos. E o São Paulo garantiu a vitória e a permanência do técnico Dorival Júnior aos 41 minutos da etapa inicial. Jean lançou a bola para Éder Militão, que trabalhou com Cueva, saiu cara a cara com o goleiro e tocou para o fundo das redes. O jogo de volta acontecerá na quarta-feira, 14 de março, às 7h30 da noite, horário de Brasília, em Maceió, Alagoas, no estádio do Rei Pelé. Em Campinas, no estádio Moisés do Carelli, no Majestoso, a Ponte Preta não conseguiu furar a retranca do Sampaio Corrêa do Maranhão e empatou sem gols. O jogo de volta acontecerá na quinta-feira, 15 de março, às 7h15 da noite, horário de Brasília, em São Luís do Maranhão, no estádio do Castelão. Em Bragança Paulista, no estádio Nabia Bichidino, Nabizão, o Bragantino venceu por 1x0, vitória da Bahia. O único gol da partida aconteceu aos 38 minutos da primeira etapa com Matheus Peixoto. O jogo de volta acontecerá na quinta-feira, 15 de março, às 7h15 da noite, horário de Brasília, em Salvador, na Bahia, no estádio Manuel Barradas, no Barradão. Agora, no Aí Amigos Esportes, vamos conferir os outros resultados pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Em São Lourenço da Mata, Pernambuco, na Arena Pernambuco, o Náutico venceu por 2x1 o Cuiabá de Mato Grosso. O jogo de volta acontecerá na quarta-feira, 14 de março, às 9h30 da noite, horário de Brasília, em Cuiabá, Mato Grosso, na Arena Pantanal. Em Goiânia, Goiás, no estádio do Serra Dourada, o Goiás derrotou por 1x0 o Coritiba do Paraná. O jogo de volta acontecerá na quarta-feira, 14 de março, às 7h30 da noite, horário de Brasília, em Curitiba, capital paranaense, no estádio do Couto Pereira. Em Fortaleza, Ceará, no estádio Presidente Vargas, Ferroviário do Ceará e Vila Nova de Goiás empataram em 1x1. O jogo de volta acontecerá na quinta-feira, 15 de março, às 8h30 da noite, horário de Brasília, em Goiânia, Goiás, no estádio do Serra Dourada. Em Curitiba, capital paranaense, na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense e Ceará empataram sem gols. O jogo de volta acontecerá na quinta-feira, 15 de março, às 9h30 da noite, horário de Brasília, em Fortaleza, no Ceará, na Arena do Castelão. E em Florianópolis, Santa Catarina, no estádio Orlando Scarpelli, o Figueirense foi derrotado por 1x0 pelo Atlético Mineiro. O jogo de volta acontecerá na quarta-feira, 14 de março, às 9h45 da noite, horário de Brasília, em Belo Horizonte, Minas Gerais, no estádio Independência, no Horto Florestal. Os jogos de ida pela terceira fase da Copa do Brasil terminam hoje, quinta-feira, 1º de março, às 7h15 da noite, horário de Brasília, com duas partidas. No Rio de Janeiro, no estádio Nilton Santos, no Engenhão, o Fluminense encara o Havaí de Santa Catarina. E em Porto Alegre, capital gaúcha, na Arena do Beira-Rio, o Internacional enfrenta o Cianorte do Paraná. E no sábado, você confere os resultados dessas duas partidas durante o programa iAmigos Esportes, o seu canal de esportes.